Música Interessante... Sim... Você vê... O Homem vai encontrar um pouco mais difícil. E cliquei aqui em atualizar os idiomas escolhidos E com isso ele fez uma atualização ali E aparentemente voltou a funcionar Bom, vamos vir aqui então jogar episódios E vamos iniciar aqui então o episódio 5 Acima e além A batalha final com o novo inimigo de Jesse Levará a guerra de volta à Vila do Sinal Talvez o mundo nunca mais seja o mesmo Tá, vamos então iniciar esse episódio 5 E vamos torcer então que a legenda esteja funcionando Antes de novo em Minecraft Story Mode Ah, aparentemente já está melhor, né? Esse começo já estava ruim, né? Há uma diferença clara entre um bom amigo e um ruim Bom amigos fazem o que você pergunta Eles gostam do que você faz para eles Eles nunca te abençam Eles nunca te abençam Eles nunca te abençam Eles nunca te abençam Jesse é um exemplo perfeito de o que nós chamamos de um amigo ruim Outros amigos ruins ruins incluem, de qualquer forma, Fred E Zara, ultimamente A melhor forma de descer, de qualquer forma, de fazendo um amigo ruim Eu estava certo, claro. O plano funcionou imediatamente. Jesse's bom amigos flockedam para mim. O melhor Jesse! Ah, e agora o pobre Jesse está morto, sem aprendido a sua leitura. O mais tristeza de tudo é que Jesse nunca vai ver o quanto é melhor eu fiz em Beacontown. Oh, sim! Os jogos dessa série se adaptam às suas escolhas. A história se adequa à maneira que você joga. Mano, a sorte de sorte é que o Admin não pensou de fortificar esses túneis para a cidade. A história de lutar de Admin, eu não posso ajudar, mas gostei de que ainda tivéssemos a Zara por aí. Eu sei que ela era... ela era um pouco mais. Mas ter uma ex-Admin na nossa parte parece que poderia ter sido feito. Eu acho. Ela ainda me assustou, mas. Ela já nos ajudou muito. O portal que nos custou tempo para chegar aqui. Sim, sim, eu vejo o que você quer dizer. Talvez Zara é sorte de ser onde ela está agora. Ela não está agora correndo para uma luta com o Admin. Eu estou só feliz que os amigos de Fred stayed at the entrance to that... that heck mouth. Isso é muito mais perigoso para eles. Sim. Jesse, quando Romeo descobre o que estamos tentando fazer, nós vimos o que ele faz. Eu não quero acabar com o Fred. Eu não quero Beacontown ser como a Zara da cidade. Nós vimos tantas coisas terríveis que Romeo fez. Eu só não consigo mesmo pensar sobre isso acontecer com os outros. Com a nossa casa. Just lembre, Petra, as coisas parecem mal para nós. Mas quem sabe o que as coisas horríveis estão acontecendo com nossos amigos. as pessoas na cidade de Beacontown agora. Uh, grande pep talk? Eu sei que parecem sem dúvida, mas nós não podemos desistir agora. Há pessoas lá em contando com nós, e nós não vamos nos deixar de desistir. Você ouvi? Sim, eu ouvi. Vamos lá. Meu, não foi muito bom. Aqui nós vamos. E caraca, já completamos aqui então o capítulo 1 já. Nossa, eu acho que esse episódio vai ser bem curto, hein? Talvez. Enfim, não sei. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui já. Completamos então o capítulo 1. Pessoas, então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei, é só sorrisos, compartilhe, e se inscreva no canal, se inscreva no canal e se inscreva no canal também. Também não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de quando sair vídeo novo aqui no canal. Então, pessoas, até a próxima. E aí E aí Anywhere has got to be better than here! Why do I even keep asking? What do we can do?